Olá, pessoal! A gente vai morrer aqui pra casa e aí a gente vai ficar aqui no dormir que a gente vai. Será que a gente vai estar coragem a gente saindo agora tomar o tempo de brincade que a gente já vai! Vamos! A gente tá na prima! A gente tá na prima! A gente tá na prima! Tá, a gente tá na prima! A gente vai tentar na prima! Eu não tava graçando A gente tá na prima! Tranquila aí, Ana! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!